E seja muito bem-vindo para mais um vídeo, desta vez um vídeo numa versão express para trazer as novidades que bombaram nas últimas horas do setor automotivo. E mais uma vez a gente começa com a Ford que segue firme com seu plano de reestruturação global, que vai resultar em mais 5 mil demissões lá na Europa. E tudo isso com o único objetivo de voltar a lucrar fora da América do Norte. Enfim, depois do fechamento da fábrica de São Paulo, França e a planta de Blackfort, chegou a vez da fábrica da Alemanha, que deve tirar no mínimo um emprego de 5 mil funcionários. A montadora já disse que isso faz parte do projeto de reestruturação, onde ela vai enxugar todas as operações não lucrativas, curtando custos estruturais a fim de eliminar ao máximo a burocracia. E com isso, a montadora levará à extinção os seus modelos não rentáveis, como sedãs, wagons e minivans, dando foco total aos SUVs e comerciais. E fora isso, a Ford também vai otimizar as versões dos modelos que sobreviverão ao apocalipse. Para quem não lembra, a General Motors já caiu fora da Europa em 2017, porque já não conseguia mais lucros, tipo a Ford atualmente. Quer dizer, atualmente não, né? Porque faz alguns anos que a Ford não lucra por lá. E só para lembrar aqui que a Ford emprega mais ou menos 50 mil funcionários no velho continente. E vamos falar de coisa boa aqui no canal. Vamos falar de TechPix. Não. A Chevrolet acabou anunciando ontem o investimento de 10 bilhões em São Paulo para a produção de novos modelos. Pois é, pessoal, nem parece essa GM que está no vídeo do card aqui em cima, que estava cheia de mimimi falando que iria deixar a América do Sul. Ou seja, uma baita marmanja com uma chantagemzinha ridícula. Enfim, o investimento de 10 bilhões será ou serão nas plantas de São Caetano do Sul e São José dos Campos, entre 2020 e 2024. E isso para implantar as novas tecnologias que, segundo os caras, estão em outro patamar. E esse investimento é fruto de negociações com o governo de São Paulo, que concedeu alguns descontos para os caras, se não me engano, de até 25% no ICMS para os produtos produzidos no estado. Bom, nós já sabemos que a fábrica de São José dos Campos irá trazer as novas gerações da S10 e a nova Blazer. Já a planta de São Caetano terá como novidade o novo Chevrolet Tracker e uma concorrente para o Fiat Toro. E já que o assunto do vídeo de hoje foi só montadoras, vocês viram que saiu o acordo de livre comércio entre Brasil e México para veículos leves e autopeças? Pois é, essa medida extingue o regime de cotas que limitavam a importação e a exportação. E com isso as montadoras vão poder comercializar quantas unidades e quantos modelos quiserem, o que vai acabar garantindo uma maior competitividade para os consumidores e até uma redução nos preços. Olha aí, uma boa notícia. E devido a isso, acredito que a chegada de certos modelos, como o Kia Rio, por exemplo, seja mais certa a partir de agora. E aí, curtiu? Então detona o seu dedo aqui no like, deixa seu comentário aqui embaixo. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga no Instagram que eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fica com esses dois outros vídeos aqui, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.